Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o André, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então hoje eu queria apresentar pra vocês, fazer um tour e apresentar uma parte muito especial da minha coleção, que é a parte de consoles portáteis. Então, vou dar um pouquinho de contexto e contar aqui uma história, e acho que muitos de vocês vão se identificar. Por que os consoles portáteis? Pela importância que eles tiveram pra mim, pela curiosidade, pelo interesse que eu sempre tive. Então assim, na época, eu cresci na década de 80 e 90, e nessa época, por exemplo, a gente não tinha tanto acesso aos consoles como a gente tem hoje em dia. Acesso à jogatina. Não tínhamos celulares, não tínhamos tablets. As famílias, no geral, tinham somente uma televisão, então ela era bem disputada. Quando você viajava, então, muitas vezes você não tinha acesso nem a uma televisão. Às vezes você tinha que levar uma TV portátil preta e branca pra poder conseguir jogar. Então, os consoles portáteis tinham essa importância como uma alternativa pra todos esses momentos. E eu cresci tendo alguns minigames na época, e depois eu tive, no início da década de 90, tive o Game Boy, e depois eu tive o Game Gear, logo depois. Só que nessa época, especialmente no início da década de 90, através das revistas brasileiras, a gente via, tinha acesso aos reviews, algumas fotos, algumas notícias sobre consoles como o Turbo Express e o Atari Lynx. Então, eram consoles que pareciam saindo de uma ficção científica, justamente que na época o que eu tinha era o Game Boy. Então, você via aquelas imagens, a diferença do poder gráfico, então você não tinha... Eu nunca tive acesso a esses consoles nessa época. Não tinha nenhuma locadora, não conhecia ninguém que tinha esses consoles. Muitas pessoas nunca tinham ouvido falar desses consoles. Então, nessa época, a gente também tinha um mercado mais fechado. Você não tinha acesso a esses produtos com tanta facilidade. Então, eu cresci com essa curiosidade, e cresci com esse interesse pelos consoles portáteis, e o que aconteceu, conforme fui crescendo, fui tendo mais acesso, eu fui adquirindo esses consoles. Então, um exemplo é o Atari Lynx, que eu adquiri, comecei a adquirir ainda no final da década de 90, quando o console saiu de linha. Então, na verdade, o que acontecia é que a Atari queria se desfazer dos consoles, então eu vendia a um preço muito baixo. Então, eu paguei, por exemplo, 49, 79 dólares no Atari Lynx, e hoje o preço é muito mais alto. Naquela época, existia uma certa paridade, ou a diferença era pequena entre o dólar e o real. Outro console também, vou dar um exemplo desses que eu adquiri na época ainda, o Game.com, Game.com da Tiger, que saiu em 97, e eu adquiri em 99, no início do ano 2000. A minha conta do eBay, ela foi criada no ano 2000. Então, no ano 2000, esse console da Tiger, ele era vendido por 29 dólares, porque ninguém queria, ele saiu de linha, ninguém queria comprar, não tinha interesse. Então, você pode ver aqui que eu tenho, por exemplo, eu tenho 3 ou 4 aqui, porque eu comprei na época um preço de banana, que hoje em dia você não encontra mais. Então, eu construí a coleção com base no interesse, mas a ideia sempre foi conhecer portáteis de outros lugares do mundo, conseguir o maior número de portáteis possíveis, para entender a história, pela curiosidade, e, sim, justamente para conseguir ter um apanhado geral de conhecimento sobre a evolução dos portáteis, desde o primeiro, que começou lá com o Microvision em 1979, até, provavelmente, o último da gente, do jeito que a gente conhece, que é o Switch Lite, certo? Então, outra diferença que eu gostaria de fazer, antes de começar o tour, por exemplo, vocês estão vendo aqui, um minigame LCD da Tiger, um minigame como conhecido, que a gente conheceu na década de 90, como um minigame que até a Tectoy trouxe muitos desses modelos para o Brasil. E eu faço uma diferença entre um jogo eletrônico, barra minigame, então aqui seria um jogo eletrônico, e um console portátil. Então, isso aqui não é um console portátil, quem considera, não tem problema nenhum, eu estou só explicando qual é a diferenciação que eu faço no caso da coleção. Então, esse é um jogo eletrônico. Então, nós temos centenas, milhares de consoles como esse, de outras marcas, Bandai, Cassio, da própria Tiger, em diferentes lugares do mundo, mini-arcades são, basicamente, consoles portáteis que rodam somente um jogo, certo? Enquanto que um console portátil, a diferença entre um console portátil e um jogo eletrônico, um console portátil é um sistema independente que roda uma mídia específica, cartuchos, UMDs, por exemplo, esses, sim, são consoles portáteis. Então, só para fazer essa diferença, a coleção é baseada em consoles portáteis. E eu tenho também vários jogos eletrônicos, como esse, por exemplo, mas não é o foco da coleção. Mas, por curiosidade, tem alguns muito interessantes, principalmente a série Game Watch da Nintendo, da década de 80, e também alguns modelos da Mattel, do final da década de 70. E o que eu acho mais interessante é como esses consoles portáteis, jogos eletrônicos, eles moldaram os consoles portáteis que vieram depois. Então, se você olha, por exemplo, um Game Watch, ou a evolução dos Game Watch da década de 80, e você olha para o Nintendo DS, você consegue, na hora, ver, perceber, de onde vem a inspiração para o Nintendo DS. Então, esse é o meu interesse, a minha paixão pelos consoles portáteis, entender a história, e entender toda a evolução. Então, essa foi a introdução. Obrigado pela paciência para escutar essa introdução, pequenininha, mas agora, vamos lá, eu convido vocês para fazer um tour e conhecer a minha parte da coleção, que é uma parte muito especial, que são os consoles portáteis. Vamos lá? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E tem alguns outros Legenda Adriana Zanotto 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 E só que Legenda Adriana Zanotto 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 E tem vários Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tivemos aí Legenda Adriana Zanotto 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 Passando aqui Legenda Adriana Zanotto E teve esses cinco jogos Escaneias de escaneiros Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Lembrando que Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto